Essa sofisticação é o mais novo lançamento da Scania para rodar por terras brasileiras. O lançamento da Scania é o chassi Low Driver com a parte do motorista rebaixada, o que permite o encarroçamento com dois andares ou o fiso alto. A autorização para a circulação do Double Decker nas estradas brasileiras deve sair até o fim do ano. Para antecipar ao público a novidade, o jornal do SBT colocou o busão na praça. Vontade de viajar nele? Quem que não tem vontade de viajar num carro desse, né? Que estrada que ele pode andar? Ah, daqui para o interior, para o Recife. É delícia. Dentro de um ônibus desse aqui, eu acho que eu viajaria o Brasil todo e chegaria aqui inteirinho. O ônibus que chegou ao Brasil é um Double Decker, com dois andares, com dois eixos direcionais na parte dianteira. Ele é equipado com motor ecológico de baixa emissão, 360 cavalos de potência, suspensão a ar e freios ABS. O Double Decker tem a caixa de câmbio com sistema Comfort Shift, que possibilita programar a troca de marcha com mais segurança. Tem uma boa estabilidade, a direção dele, apesar de ser com dois eixos na frente, mas é muito bom. E freia bem. Freia bem, o freio é composto com ABS também, né? E é muito bom. O Double Decker pode ter dois tipos de utilização, só para passageiros, com capacidade para 70 pessoas, ou para turismo executivo. Nesse caso, aqui em cima cabem 46 passageiros. E a parte de baixo é totalmente reservada ao lazer. É um pequeno salão de jogos, do tamanho de uma sala de um apartamento, mas com muito mais opções de diversão que um voo de primeira classe. Olha, vou te falar, com ônibus desse eu acho que viajaria o mundo inteiro.